Tia, qual a explicação que você dá para 88 milhões de pessoas que fizeram pix para o Bolsonaro se ele é tão ruim assim? Nossa, Ivone, você me deixou sem palavras. Será que essa eu vou conseguir explicar? Será que eu terei uma boa resposta para te dar? Nossa, só um minuto que eu vou ali e já volto. Ivone, a explicação que eu tenho para te dar é que é falso. É falso que 88 milhões de pessoas doaram via pix 125 milhões para Jair Messias Bolsonaro. 125 milhões, 48 mil, 393 e 2 centavos? Na verdade, esse é o total arrecadado pela campanha do ex-presidente à reeleição no ano passado, durante o pleito eleitoral. E está disponível no site Divulga Quem de Contas do Tribunal Superior Eleitoral. A plataforma agrega informações sobre receitas e despesas da campanha dos candidatos. Então, mas sobre isso, a explicação que eu tenho que dar é que sem fake news, o bolsonarismo ia acabar. Mas um dia vai acabar, porque a PL 2630 vai ser aprovada e vocês não poderão mais passar informações falsas como vocês fazem.